Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da END Brasil Energia, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses. Janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita reduziu 12,6% de 3.101.000 para 2.710.000, um recuo de 390.422. O lucro bruto recuou 3,2%, lucro operacional subiu 5,6%, EBITDA subiu 5,2%, EBITDA ajustado recuou 5,6% e o lucro líquido subiu 6,5% de 890.227 para 947.865, um ganho de 57.638. Margem bruta subiu 4,93 pontos percentuais, margem operacional subiu 9,97 pp, margem EBITDA cresceu 11,24 pp, margem EBITDA ajustado subiu 4,48 pp e a margem líquida subiu 6,26 pontos percentuais de 28,7% para 34,96%. Bom, números aqui, queda de receita, sempre visto aí com pessimismo pelo mercado, apesar do aumento aqui no lucro. Lucro bruto também aqui, menor. Vamos ver a base trimestral. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 7,9% de 2.513.000 para 2.710.000, um ganho de 197.479. Lucro bruto subiu 4,4%, lucro operacional cresceu 6,4%, EBITDA subiu 5,6%, EBITDA ajustado recuou 7,4% e o lucro líquido subiu 9,3% de 867.278 para 947.865, um ganho de 80.586. Margem bruta recuou 1,7 pontos percentuais, margem operacional recuou 0,77 pp, margem EBITDA recuou 1,41 pp, margem EBITDA ajustado recuou 9,92 pp e a margem líquida subiu 0,46 ponto percentual de 34,5% para 34,96%. Números melhores aqui na base trimestral, especialmente aqui, destaque para o ganho de receita, sempre bom ganho de receita, números bons. Vamos ver os 12 meses agora. Então, 2022 para 2023, a receita recuou 9,7% de 11.906.000 para 10.747.000, um recuo de 1.158.000. Então, isso aqui é um ponto bastante negativo. O lucro bruto subiu 5,7%, lucro operacional subiu 9,6%, EBITDA cresceu 7,3%, EBITDA ajustado 4,7% a mais e o lucro líquido subiu 28,8% de 2.663.000 para 3.429.000. Um ganho de 766.476, margem bruta subiu 8 pontos percentuais, margem operacional subiu 10,46 pp, margem EBITDA cresceu 10,75 pp, margem EBITDA ajustado subiu 9,35 pp e a margem líquida cresceu 9,54 pontos percentuais de 22,37% para 31,91%. Apesar aqui da perda na receita, que é um ponto negativo, menos 9,7%, vemos maior eficiência operacional aí. Números bons, porém, monitorar aqui a queda da receita. O mercado nunca gosta de queda de receita. Vamos ver aqui indicadores e outros números. Lucro por ação, últimos 12 meses R$4,20. Valor da ação utilizado para os cálculos R$41,79. PL últimos 12 meses R$9,94, um PL bom, PL abaixo de 10 está bom, mais próximo de 5 estaria melhor ainda, porém, está ok aqui. PSR 3,17, um PSR relativamente alto em relação do preço, valor da ação em relação às receitas, então está um pouquinho elevado aqui. Acima de 2 é um PSR aí que eu considero um pouco mais elevado. Lembrando que é sempre importante observar PSR com base aí também em outras empresas no mesmo setor, no mercado, ok? Então, ainda assim, eu considero um PSR um pouco elevado, porque a gente sai do setor aqui de energia e para outros setores, a gente tem PSR aí bem mais baixo. PVP 3,85, valor patrimonial por ação R$10,86, ou seja, estamos pagando R$41,79 por uma ação que vale R$10,86, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui o múltiplo 3,85, bem elevado também. O PVP estamos pagando 284,7% a mais aí do valor da ação aqui, ó, 41,79 em relação ao valor patrimonial por ação. Retorno aqui, excelente, 38,7%, acima de 15% é um retorno bom, então o retorno aqui está excelente, muito bom mesmo. Então aqui observamos alguns indicadores, PL está muito bom, e aqui o PSR e o PVP estão um pouco elevados, porém o PL está bom e o retorno está excelente. Capital social realizado, não teve alteração 3T23 para o 4T23, número de ações também não houve alteração, permanece o mesmo. Valor de mercado 34 bi, dividendos últimos 12 meses 6,9% e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$424,316. A alavancagem aqui é um pouquinho alta, relativamente alta, 2,1 vezes pelo EBITDA últimos 12 meses, dívida líquida aqui R$15.335.000 com o EBITDA de R$7.285.000. Alavancagem 2,1 vezes, pelo EBITDA ajustado também está em 2,1 vezes aqui, um pouquinho elevado, porém ótimos resultados aí, tudo dentro da conformidade dos padrões da empresa. Pelo patrimônio líquido está em 173%, dívida líquida R$15.335.000 com o patrimônio líquido de R$8.862.000, então dívida líquida aí correspondendo a 173% do patrimônio líquido. Vamos ver aqui, a DRE resumida, 2022 para 2023. A receita recuou 9,7%, os custos recuaram 23,4%, excelente aí já que eu vi que era de receita, os custos caíram bem mais aqui, então com isso conseguiu fechar aí com um lucro bruto de 5,7% a mais R$317.945, de R$5.589.000 para R$5.907.000. As despesas vendas gerais administrativas subiram 18%, menos R$65.828.000 e as outras despesas receitas operacionais caíram 27,8%, R$41.615.000 a mais aqui. Equivalência patrimonial teve um ganho de 36,6%, R$265.980 a mais aqui, passou de R$727.136.000 para R$993.116 aqui em 2023, com isso o lucro operacional subiu 9,6% de R$5.800.000 para R$6.360.000. Um ganho de R$559.713.000, resultado financeiro líquido melhorou bastante aqui, passou de menos R$2.515.000 para menos R$1.962.000. Um ganho de R$552.292, uma melhora de 22%, aí uma queda muito bom. Com isso, o lucro antes dos impostos subiu 33,8%, passando de R$3.285.000 para R$4.397.000. Um ganho de R$1.112.000. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou R$2.022.000, lucro aqui, R$2.664.000 para R$3.429.000. Um aumento de 28,7% e aqui atribuído aos sócios controladores, passou de R$2.663.000 para R$3.429.000. Um ganho de 28,8% ou R$766.476.000 a mais. Números bons aí, apesar da queda da receita que deve ser monitorada, queda de receita aí nunca é bom, pode aí fazer as ações corrigirem ou não crescerem. Então é importante aí monitorar a queda da receita, apesar do aumento aqui do lucro. Vamos ver agora aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$44,52, com base na cotação R$41,78, equivale a uma queda de R$2,74 ou menos 6,2%. Novamente é importante observar a queda da receita. Um ano antes elas valiam R$39,28, com base na cotação R$41,78, equivale a um ganho de R$2,50 ou 6,4% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$37,32, fecharam o ano valendo R$45,33, um ganho de R$8,01 ou 21,5% a mais. Então aqui é importante observar que ela acumula alta de 6,4% e aqui a receita recuou 9,7% e o lucro subiu 28% aqui. Lucro operacional alta de 9%, então temos que fazer essas comparações aí. Quero de receita, lucro operacional 9,6% a mais. Então aqui, ok, lucro líquido subiu bastante, 28%, ok, 29%, excelente, porém, atenção à receita e ao lucro operacional. Vamos ver aqui então o gráfico lá no comecinho aqui, a 2023, dia 2 de janeiro, ali ó, R$37,32. Passou a subir aqui a partir do mês 3 e 4 aqui também, possivelmente antecipando a queda da Selic, aqui correção, economia global e também sempre em consideração aí os resultados, né. E aqui, ralizinho de final de ano, vamos ver como foi a passagem aqui então do 4T22 para 1T23. A receita recuou 6,1% de R$3.101 para R$2.913.000 e o lucro recuou 0,9% de R$890.227 para R$881.809. Do 1T23 para o 2T23 houve também aqui queda de receita, menos 10,4% e o lucro recuou 16,9%. Receita passou de R$2.913.000 para R$2.609.000 e o lucro passou de R$881.809 para R$732.601. Margens excelentes por sinal, porém, temos que ver as variações negativas. Do 2T23 para o 3T23 houve queda de receita novamente, menos 3,7% de R$2.609 para R$2.513.000 e o lucro subiu 18,4% de R$732.601 para R$867.278. E aí já observamos 3T23 para o 4T23, aqui uma possível recuperação da receita e lucro aqui, ok, muito bom. Porém, olho na receita. Vamos ver os semestres aqui, importante olhar semestres também. Evolução aqui, do 1S 2023 para o 2S 2023 houve queda de receita, menos 5,4% de R$5.523 para R$5.224.000. E o lucro subiu 12,4% de R$1.614.000 para R$1.815.000. Muito bom. 2S 2022 para 2S 2023 a receita passou de R$5.848.000 para R$5.224.000. E o lucro subiu de R$1.624.000 para R$1.815.000. Do 1S 2022 para 1S 2023 houve queda de receita de R$6.058.000 para R$5.523.000. E o lucro passou de R$1.038.000 para R$1.614.000, aqui no 1S 2023. Então aqui por semestres observamos uma tendência aqui, a partir do 2S 2020, observamos uma tendência de queda na receita aqui, bem acentuada, apesar do aumento aqui no lucro. Vamos ver os anos então aqui para finalizar esta parte 2021, 22, 23. Aqui em 2021 observamos um auge aqui de receita muito boa. 2020 para 2021 houve um crescimento de 2,3%, passou de R$12.259.000 para R$12.540.000, embora o lucro tenha caído aqui 44,1%, de R$2.797.000 para R$1.563.000, uma margem aqui bem menor, 12,5%, apesar de ainda excelente, porém menor em relação ao período anterior de 22,8%. E aqui de 2021 para 2022 observamos a receita recuando 5,1% de R$12.540.000 para R$11.906.000, embora o lucro tenha aumentado de R$1.563.000 para R$2.663.000. E aí já observamos 2022 para 2023. Então aqui apenas atenção, apesar do aumento nos lucros, temos que prestar atenção aqui na curva que a receita está fazendo. Bom, é isso que tem prazer em relação à empresa, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí